Oh mãe, eu não dei valor no que tinha que dar Agora estou pagando, pare de chorar Mas eu agradeço a Deus por tudo que me fez Eu te peço por favor, me dê valor mais uma vez Agora eu escuto o que você me diz Aqui pra frente eu só quero é te fazer feliz E não pagar humilhação aqui nesse lugar E num final de semana com amor me visitar Eu oro para Deus, para te proteger Ter saúde por irmão, pra família e pra você Quando eu fico aqui dentro, me bate mó saudade Esperando a minha hora e a minha liberdade Eu sei de qualquer jeito, um dia eu vou sair Porque Deus é fiel e vai me tirar daqui E não vai ter ninguém para me segurar Quando eu sair daqui, oh mãe, eu vou te ajudar Cuidar da minha família, estudar ou trabalhar Fazer o melhor possível pra família eu alegrar Oh mãe, fala pra todo mundo que eu mandei um abraço Na Fê bem, eu sou apenas o menor trancado Pedindo a liberdade pra sua autoridade Hoje eu vou me expressando aqui atrás das grades Oh mãe, fala pra todo mundo que eu estou bem Mas eu não vou ficar trancado na Fê bem É só questão de tempo, fim do sofrimento Logo estarei com a senhora no mundão vivendo Oh mãe, eu não dei valor no que tinha que dar Agora estou pagando, pare de chorar Mas eu agradeço a Deus por tudo que me fez Eu te peço por favor, me dê valor mais uma vez Agora eu escuto o que você me diz Aqui pra frente eu só quero É te fazer feliz e não pagar humilhação Aqui nesse lugar E no final de semana com amor me visitar Eu oro para Deus, para te proteger Dê saúde pros irmãos, pra família e pra você Quando eu ficar aqui dentro, me bate mó saudade E será da minha hora e a minha liberdade Eu sei de qualquer jeito, um dia eu vou sair Porque Deus é fiel, ele vai me tirar daqui E não vai ter ninguém para me segurar Quando eu sair daqui, oh mãe, eu vou te ajudar Cuidar da minha família, estudar ou trabalhar Fazer o melhor possível pra família eu alegrar Oh mãe, fala pra todo mundo que eu mandei um abraço Na febem eu sou apenas o menor trancado Medindo a liberdade pras autoridades Hoje eu vou me expressando aqui atrás das grades